E o período de chuvas e enchentes pelo Brasil traz à tona a preocupação com doenças como a dengue. Algumas cidades apresentaram aumento no número de casos. Acompanhe agora com a Carolina Abelim. O estado de São Paulo já registrou a primeira morte por dengue em 2022. Uma mulher de 69 anos na cidade de Dracena, no interior. Outras cidades, como o Presidente Prudente, também no interior estão tendo aumento de casos de dengue. O infectologista do hospital alemão Oswaldo Cruz, Stefan Cunha, alerta que as chuvas frequentes nesta época do ano propiciam o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, com concentrações de água parada. E isso expõe a gente às epidemias de Zika vírus, de chikungunya e principalmente da dengue. Então, a gente tem que tomar o cuidado e tem que tomar o policiamento de olhar a sua casa. O interior da sua casa e em volta da sua casa, nos quintais. Porque a chance de você ter algum reservatório que colete água de chuva é muito grande. Às vezes, por mínimo que seja. Então, você pode ter um vaso, você pode ter uma garrafa, uma garrafa pet, uma lona jogada lá atrás. E o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele acabou evoluindo. Quando você tem muito calor, ele consegue se desenvolver rápido. O ovo, o ovo para larva, para pulpa e para adulto, pode ser num espaço curto de tempo. Stefano lembra ainda que as chuvas e principalmente as enchentes não trazem apenas preocupação com o mosquito transmissor da dengue, mas outras doenças, como a leptospirose. Então, na hora que você tem uma enchente, você basicamente varre toda a sujeira do solo e isso acaba entrando nas casas. Então, você varre excrementos humanos que vêm dos esgotos, excrementos dos próprios animais. Então, isso você tem uma contaminação das superfícies de alimento e assim por diante. O que você precisa tomar cuidado é que vários desses agentes causam diarreia no homem. Você tem também a hepatite A, que pode contaminar água e alimentos. E o grande medo e conhecido dessas enchentes, que é a leptospirose. A leptospirose é uma infecção bacteriana transmitida pela urina de animais. Os sintomas são febre alta, sangramento e dor muscular. Como a bactéria acaba penetrando pelas feridas pequenas da pele, a orientação é que as pessoas evitem entrar nas enchentes. Se for preciso, que se proteja com botas. O médico diz ainda que é importante que a casa, depois de atingida, seja limpa com hipocloreto de sódio e água sanitária.